Olá a todos Hoje vamos para a terceira e penso que a última parte sobre a forma como fazer, organizar ou fazer e organizar a nossa coleção de selos Hoje vamos falar de catálogos e de formas de catalogar os selos se são catálogos, obviamente catalogar como se fosse uma coleção de cromos A única diferença é que, e isto obviamente, também se for coleção de selos de um país Obviamente que isto é quase como fazer uma coleção de cromos quando éramos crianças A única diferença é que as nossas coleções tinham 200 cromos e os nossos cromos dos selos, por vezes, como é o caso da União Soviética poderão ter seis ou sete mil peças só de um país para terminar a coleção Portanto, digamos que é muito mais profunda do que uma coleção de cromos do Cristiano Ronaldo Esta, por exemplo, pode ser uma temática Uma coleção de selos do Cristiano Ronaldo ou de futebol Obviamente, do Cristiano Ronaldo, penso que já existem alguns e não são poucos Selos com o Cristiano Será uma coleção mais pequena do que a temática de futebol O caso da Princesa Diana, por exemplo, há pessoas que fazem temáticas só com a figura da Princesa Diana Há muitos selos É uma temática já um tanto ou quanto vasta sobre a Princesa Diana Inclusive, também existe uma temática, para mim, das mais engraçadas a nível de selos Que é a coleção de selos da Walt Disney Há muitos países que emitiram selos com os personagens da Walt Disney Desenhos animados e que são realmente selos muito engraçados Muito coloridos e que têm muita graça Existem vários catálogos através dos quais podemos catalogar os nossos selos Saber aqueles que temos e aqueles que nos faltam Conforme a temática e aquilo que nós colecionarmos Se a coleção for muito vasta, não vamos ter uma noção daquilo que temos e o que nos falta Teremos que ter números que nos digam que temos este número e falta-nos aquele Os catálogos que existem atualmente em Portugal para selos portugueses Existe um que era da Afinça, que eu penso que agora já não se chama assim Mas é um catálogo que, se procurarem por Afinça, com certeza chegam lá rapidamente Que cataloga os selos portugueses Tem todos os números e todos os selos editados em Portugal E os valores deles O valor normalmente tem duas colunas O valor do selo tem uma coluna para o valor de selo novo E novo entende-se um selo com as serrilhas todas, completa, toda à volta Com goma por trás ainda, portanto está original Nunca foi utilizado, nunca foi numa carta, nunca esteve numa carta ou numa encomenda E está limpo pela frente, não tem carimbo Este é o conceito de um selo novo O selo usado tem um carimbo, foi retirado da carta, como nós o retirámos agora E tem um valor que normalmente, ou quase sempre, é inferior ao selo novo Raras exceções, o selo usado ou circulado poderá valer mais que o selo novo Raras exceções, normalmente o selo novo vale mais que o usado E o catálogo normalmente tem essas duas colunas, o novo e o usado Os mais antigos têm uma terceira coluna, precisamente por causa da questão das charneiras Porque antigamente não havia estas tiras onde se guardava o selo e colava-se os selos com as charneiras Mesmo os selos novos O selo novo, antigo, da década de 20, 30 e até mais antigo Poderá ser desvalorizado e poderá ter três colunas Ou seja, o novo imaculado, o usado, que tem o carimbo E depois um intermédio, que é o selo novo, mas que teve ou tem a charneira colada E nota-se quando isso aconteceu E nesse caso terá uma pequena desvalorização em relação ao novo Mas irá valer mais do que o selo usado Portanto, através do estudo do catálogo, e são promenores já mais aprofundados E muitos mais existirão a nível da filatelia, que agora penso e parece-me que não me interessa aprofundar Este é então que posso-vos mostrar O catálogo de selos portugueses, é aquele que eu estou a utilizar ainda Vocês podem ver, é de 2010 Não compro catálogos todos os anos, não vale a pena Poderá valer a pena para as pessoas que são comerciantes ou que comercializam selos Porque o preço dos selos varia todos os anos Aí poderá ter interesse em adquirir um catálogo de todos os anos No meu caso não, porque para um filatelista O ano de 2010 para já é suficiente E se calhar daqui a mais um ou dois anos irei comprar algum mais recente Portanto, este é o catálogo que existia em 2010 De todos os selos portugueses Este é apenas dos selos portugueses Depois, existem os catálogos que nos permitem verificar os preços e a numeração dos selos a nível internacional E que têm publicados, ou esses catálogos têm todos os selos emitidos em todos os países do mundo Existem quatro que são os principais O do outro lado do oceano O dos americanos e dos canadianos Que é o catálogo que normalmente se chama o Scott Depois temos o Michel O Michel é o catálogo que utiliza normalmente A Alemanha e toda aquela zona Alemanha e arredores, digamos, de alguma forma Aquele que eu utilizo, que me parece que seja o mais comum na Europa É o Évair Etilier, que é francês E depois temos o Inglês E os ingleses, normalmente, com a sua forma de estar De serem diferentes, também têm um catálogo Diferentes porque conduzem à esquerda Que é o Sun Le Gibbons Sun Le Gibbons é um catálogo de selos Também que tem os selos de todo o mundo Mas que está cotado em libras, obviamente E o Michel estaria em Marcos Que já não, portanto estará em euros, assim como o francês E depois temos o americano que tem o preço dos selos em dólares Conforme já vos disse aquele catálogo O catálogo que eu utilizo é o Iver O Iver Italier, o Iver francês O meu catálogo, neste momento, é o catálogo de 2011 Por ser um catálogo que tem 17 volumes Isto porque são todos os selos emitidos Desde sempre, em todo o mundo Como tem 17 volumes e é de 2011 É um investimento um bocadinho elevado Mas permite fazer a coleção dos cromos E saber que cromos temos e aqueles que nos faltam Este é um dos volumes do catálogo Iver Como podem ver, neste caso, este catálogo Não sei se conseguem ver, mas são os selos da Europa do Leste Da Albânia até à Polónia É o primeiro volume Isto é o volume 4 Ou seja, tem o 1, que é França Vocês depois poderão pesquisar Eu penso que é numa fase mais posterior O volume 1, que é França O 2, que são as colónias francesas O 3, penso que já é a Europa Ocidental O volume 4, que é a primeira parte E a segunda é a Europa do Leste Que é, neste caso, o volume 4 A primeira parte São os selos da Europa do Leste A Albânia A Polónia Neste momento, os que estão a sair Já não fazem Diferenciação entre a Europa do Leste e a Ocidental Portanto, está a sair tudo seguido Toda a Europa, os países todos da Europa E este é o aspecto que tinha Pelo menos em 2010 Este é de 2010 Em 2010 era o aspecto do catálogo Iver Eu vou-vos mostrar agora qual é o aspecto do catálogo Digamos, neste caso, do Iver Aquele que eu utilizo E também em relação ao selo Que eu já tenho marcado Da Polónia, que nós tivemos há pouco a arrumar Neste momento, o catálogo é a cores Como podem ver Não sei se conseguem ver bem, mas é um catálogo a cores Onde estão imagens dos selos Neste caso, temos uma série De 1977 Que são, eu estou a ler ao contrário Monumentos E arquitetura Monumentos e arquitetura Qualquer coisa do género Não estou a ver bem, até porque estou sem óculos Mas espero que estejam a conseguir ver Portanto, o catálogo é colorido Tem aqui os selos Ou séries, imagens dos selos A série é mais comprida O tipo do selo é sempre idêntico Portanto, a série, embora possa ter seis ou sete valores Os selos terão sempre mais ou menos esta forma Depois tem, conforme falámos há pouco Não sei se conseguem ver Talvez aqui se veja melhor Nesta zona Portanto, tem aqui o preço do selo novo E depois tem uma outra coluna do selo usado Neste caso, a série tem... Vamos ver se eu consigo ver... É uma série com seis valores Tem aqui o preço nominal de cada um dos selos A descrição e as cores E depois o preço novo e o preço usado No nosso caso O nosso selo eu já estive a pesquisar Portanto, neste caso estamos a ver a Polónia O selo que nós estivemos a cortar há pouco Foi este selo aqui Podíamos falar de premilagens, eu acho que não vale a pena A premilagem normalmente... este não sei se tem... A premilagem é normalmente um número muito pequenino que aparece no canto do selo E que tem... mas nem todos os selos têm... O ano em que foi emitido Neste caso particular nem sequer tem Não existe Mas se quiserem verificar Se conseguirem ver O selo que nós estivemos a guardar ou a cortar há pouco da Polónia É este Que... É este que está aqui no catálogo Eu vou catalogar este selo Este selo vai ter o número Dois mil trezentos e sessenta Vale vinte cêntimos E é de mil novecentos e setenta e sete E este selo eu vou arrumá-lo e catalogá-lo na minha coleção E vou, inclusivamente, depois também Riscá-lo na minha lista Tem aqui a minha lista Eu não gosto muito de mostrar porque a minha lista é muito antiga Tem muitos anos e... É a minha coleção de cromos Tudo o que está arriscado, digamos, é o que eu já tenho E depois tenho os números que me faltam Portanto, aqui terei sempre a indicação dos selos que tenho e aqueles que me faltam Isto é a minha lista dos cromos E os cromos da Polónia, neste caso Em mil novecentos e setenta e sete já tínhamos dois mil trezentos e sessenta selos E, obviamente, daqui para a frente haverá muitos mais Começámos, no início, por vos mostrar um bocadinho daquilo que era a minha coleção de selos Desde a União Soviética E, neste momento, vamos, no fundo, quase terminar Com a coleção de selos franceses Também há uma parte dela, obviamente Não ia estar aqui a mostrar toda se não saímos daqui hoje E temos aqui, neste caso, o ano, estamos em 1949 Está aqui já o espaço para uma emissão que me falta, neste caso Mas temos aqui uma completa, temos aqui outra E temos aqui uma página completa Portanto, daqui para a frente Todos os selos que foram emitidos e, através do catálogo de França Eu tenho forma de confirmar o que tenho e aquilo que me falta Portanto, neste caso, falta-me aqui esta série, o resto está completo Continuamos a ver Falta-me aqui uma série também, o resto está completo Aqui está completo E temos, além disso, uma forma, esta será uma forma de De guardar uma coleção Ou de fazer uma coleção de selos Poderá ser a vossa ou não Isso é conforme vocês escolherem Porque tem a parte das charneiras, tem a parte dos álbuns E depois poderão ter mais trabalho Como eu, como viram no catálogo Poderei ter o ano, o nome da série Os selos, neste caso, são seis Ou seja, falta-me aqui um E que estão, neste caso, resguardados Com as tais tiras ao ido, cortados à medida E depois, além disso, ainda estão dentro de uma mica Portanto, o selo, além de estar guardado dentro de um ao ido Ainda tem uma mica a protegê-lo Portanto, neste caso Convém que os selos estejam mais protegidos possível Contra a umidade e contra o manuseamento Porque ao estarem guardados desta forma Não se estragam E pronto, eu espero que se tenham divertido Que tenham aprendido alguma coisa Há sempre uma forma de aprofundar estes conhecimentos Através dos catálogos Através de pesquisas na internet Através do início de uma coleção de selos Já vos dei aconselho do site do stampoff.net Poderão verificar e analisar E até pesquisar alguns selos mais giros Ou menos giros Ou que gostem mais ou menos E definir aí as vossas Poderão, através do site, ver as temáticas Que poderão gerar mais interesse convosco Os temas de mais interesse Ou, eventualmente, até fazer uma coleção de um país Ou dois, ou três Ou de todo o mundo É um bocadinho megalómano Foi a minha opção Entre faltam muitos Mas também já tenho muitos Enquanto não se começar Não vão conseguir, de facto, saber Até onde é que querem ir E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo Partilhem Gostem Façam gosto no vídeo E subscrevam Subscrevam o nosso canal Tem este tema Poderá ter outros Tão ou mais interessante Ou menos Do que este Espero que tenham gostado Até à próxima E boa coleção!